Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a educadora ambiental da Asmari, o Índio. Nós falamos no bloco anterior da importância do trabalho dos catadores de material reciclável, da Asmari especialmente. Mas a Asmari também está com uma outra atividade muito interessante, que é a parceria com empresas, com escolas, com órgãos públicos, com condomínios e outros. E essa parceria propõe ampliar ainda mais essa questão da coleta dos materiais recicláveis. E esse trabalho, que envolve a relação dos catadores com essas instituições, tem contribuído para poder melhorar o processo de autoestima desses profissionais e também para que eles se sintam mais cidadãos, mais reconhecidos. Queria que você falasse um pouco da importância dessas parcerias da Asmari justamente para essa questão da autoestima dos catadores. Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos algumas parcerias com empresas, com escolas, faculdades, que doam o seu material. Mas, de um tempo, de uns tempos para cá, principalmente alguns órgãos, antes eles doavam. Hoje, tem muitos que vendem o seu material. Então, tem muitos órgãos que fazem uma parceria com a Asmari, porque, como tem a lei dos resíduos sólidos, que fala para que você doe seu material para uma associação cooperativa. Então, o que eles usam? Muitas associações cooperativas, eles vendem o ouro, que é o papel, a latinha, o metal e tal, e me levam uma revista, um copo descartável. Então, quer dizer, eles usam isso. Então, quer dizer, não é que a gente vai escolher todo o material, porque muito, se você coloca na porta ou leva para aterrar, você tem que pagar para aterrar. Então, se você doa o seu material para isso, então, quer dizer, você está dando o destino correto. E dando o destino correto para esses materiais, as pessoas que estão engajadas no trabalho irão ter uma renda melhor. Vai se inserir melhor na sociedade, porque ele vai ter como ganhar o seu dinheiro. A gente não pede nada. A gente pede, entre aspas, o seu lixo. Mas tem gente que lê isso e gosta de dar para os outros. Então, quer dizer, nós não trabalhamos com lixo, nós trabalhamos com material reciclável. Mas para muitos são lixo, mas para nós é cidadania, dignidade e renda para várias pessoas, com aquilo que você está jogando fora. Eu queria até acrescentar mais uns ingredientes nessa questão da importância dos catadores. Porque tem algumas estatísticas que dizem que, de todo o lixo reciclado no Brasil, apenas 20% são produtos da coleta seletiva. E 80%, ou seja, a grande maioria, é fruto justamente do trabalho dos catadores de material reciclável. Inclusive, se a gente pensar só em Belo Horizonte, aqui os catadores recoletam esses materiais pelas ruas de Belo Horizonte e chegando a uma média de 450 toneladas todos os meses. Todos os meses. Não é isso? Isso. Eu queria saber de você que, aliás, esses catadores, inclusive, estão começando a atuar como agentes ambientais. Estão ampliando a sua atuação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação desses catadores já como agentes ambientais. Olha, eu falo muito das mares, mas além das mares existem muitos outros catadores que sobrevivem disso. Sim. Asmari é mais uma associação, dentre tantas que existem no Brasil. Para que muita gente não saiba, primeiro foi criada uma associação em São Paulo, Asmari é a segunda do Brasil. É ela que começou a história dos catadores de material reciclável. É a que já é um trabalho de 50 anos, mas quando criou Asmari, ela que deu o pontapé inicial para o reconhecimento. Sim. Então, foi criada uma lei, que a gente luta muito, para que eles não se chamem catadores, e sim agentes ambientais. Porque pelo trabalho que ele faz... É verdade. Tem uma outra dimensão já. Então, já é uma outra dimensão. É verdade. A gente tem que lutar pelo trabalho que essas pessoas fazem nas ruas. E a sociedade, como eu costumo falar, tem mais é que tirar o chapéu e abanar, porque não é qualquer um que faz um trabalho desse. É verdade. Carregar 600, 700, 800 quilos num carrinho... Por dia, né? E quando chega dentro do trabalho, dentro da sucessão, só tem 400, porque o resto é pota de árvore, resconção, gato morto, cachorro morto... Depois que faz a triagem, né? Sobra 400, mais ou menos. Então, você pega, tira aquilo e leva para um local o lixo, e a prefeitura queria nos cobrar pelo lixo que nós... Mas nós não produzimos o lixo, nós tiramos o lixo daquele que nos doou o material. É verdade. Então, a gente faz uma triagem, né? A gente faz uma triagem, que não era para chegar ao lixo. Sim. Então, aquilo que a gente joga para ser aterrado, é o que as pessoas doaram. Inclusive, essa coleta de materiais recicláveis que vocês fazem, ela contribui também para diminuir essas questões de saúde pública que são ligadas à transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, da dengue, da chikungunya, da zika, né? Porque vocês acabam recolhendo materiais que são, tradicionalmente, focos desses mosquitos, né? Os pneus deixados nas ruas, plásticos e tal. Então, vocês também têm essa ação que contribui para essa situação de saúde pública, não é isso? Lógico. Então, é mais uma vez, né? Então, por exemplo, ele vai para a rua e recolhe aquilo que o povo joga fora. Então, se ele joga e fica parado, o que vai acontecer? Na época de chuva, vai proliferar... Exatamente. Os mosquitos. E as doenças, né? Então, o que ele faz? Ele recolhe, tira aquilo e leva para uma sucessão aonde? Garrafas, plásticos, né? Muitos pneus, às vezes, porque nós também recolhemos, porque nós temos uma oficina para recuperar o carrinho do catador. E a gente pega esse pneu para, então, quer dizer, de qualquer forma, nós não podemos receber tudo, porque a gente fica falando de coleta, daqui a pouco aparece uma carreta de pneu lá e a gente não tem condição de recolher isso, né? Mas a gente sempre recolhe também esses materiais que fazem o destino correto desses materiais. É verdade. Agora, pensando assim numa dimensão econômica dessa atividade, desse mercado da reciclagem aqui no Brasil, algumas estatísticas também dizem que nós teríamos um mercado que poderia ser movimentado, que poderia movimentar mais de 8 bilhões de reais e alguns chegam a dizer até que poderia se chegar a 20 bilhões de reais essa atividade, né? E, no entanto, as cifras são bem menores do que essa dimensão potencial que o Brasil teria, né? A que você acredita nisso? Por que a gente não está chegando a essas cifras tão significativas com a coleta e a reciclagem dos materiais? É a falta de investimento, a falta de divulgação. Agora, também não adianta você fazer uma divulgação se você não tem uma infraestrutura na retaguarda para receber isso. É verdade. Porque todo mundo fala... Então, vai criar um outro problema, né? Você vai criar outro problema. Então, por exemplo, vai criar-se a coleta seletiva em Belo Horizonte. Sim. Vamos levar para as mares, vamos levar... Porque hoje, além das mares, existem várias outras associações cooperativas em Belo Horizonte. Mas para que ele receba isso e chegue a esse patamar desse volume de dinheiro, é preciso de tecnologias, infraestrutura nas associações cooperativas, maior investimento. Porque se você tem investimento, você tem condição de receber e chegar a esse patamar. Aí só tem um problema. Nós precisamos fazer parte desse bolo. Aliás, por falar nisso, já disse isso em entrevistas anteriores, você falou que um dos grandes problemas que os catadores enfrentam hoje são os atravessadores, os intermediários, né? Que eles compram de vocês o material recoletado pagando preços muito baixos e revendem para as indústrias de reciclagem por preços muito mais altos, ganhando lucros altíssimos com isso e só fazendo a intermediação e atravessando essa questão. Na sua opinião, o que poderia ser feito para poder, pelo menos, minimizar essa situação? O que precisa, o que eu bato muito na técnica, nas minhas palestras, nos debates com os deputados, que a gente sempre, com os vereadores, porque em Belo Horizonte, Minas, principalmente Belo Horizonte, nós temos indústria de pneu, indústria de carro, indústria de autopeças, onde tiram incentivos, tiram impostos para que sejam criadas essas indústrias e aqui nós não temos um polo industrial da colete seletiva, que seria o quê? De plástico, de papel, de vidro, principalmente vidro. Todas as associações e cooperativas de Belo Horizonte estão abarrotadas de vidro. E eu não posso jogar o que eu recebo, eu não posso jogar no lixo. Então, hoje, tem uma pessoa que compra da gente, paga dois centavos o quilo do vidro. Dois centavos o quilo do vidro? Duas pratinhas de um centavo. Então, hoje, nós não temos uma indústria. E deve vender por um preço muito mais alto, claro. Não, lógico. Dois centavos e vai chegar a 25, 30 centavos no outro polo que é São Paulo. Então, o que falta? É mais investimento para a criação de indústrias de plástico, papel, de vidro, sucata. Por quê? As associações e cooperativas não chegam até a indústria. Por quê? É um monopólio. Indústria, atravessador. Se eu levar até a indústria, ela manda eu procurar aquele que compra, aquele que compra. Não é contra essas pessoas, porque nós precisamos vender. Sim. É a alternativa. Mas esses catadores poderiam ganhar bem mais pelo trabalho. Se pudesse vender diretamente, o retorno seria melhor e a condição de vida dessas pessoas. Aí, sim, melhoraria e teria um incentivo maior para a coleta seletiva e para as associações e cooperativas. E talvez pudesse ampliar o número de pessoas associadas, porque aí seria um estímulo muito grande. Justamente. Para ser uma mais lucrativa atividade. Esses outros que saíram, quem sabe não poderiam retornar. E trazer até mais pessoas. Justamente. Hoje, tem muitas pessoas querendo, mas, infelizmente, pelo preço do material, infelizmente fica inviável o trabalho. Meu querido, vamos interromper mais uma vez essa nossa conversa. Está muito instrutiva, é importante que todo mundo saiba dessas questões. Mas vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já, continuando a conversar sobre essa questão da reciclagem aqui no Brasil. Especialmente em Belo Horizonte, como autoridade no assunto, que é o índio educador ambiental da Asmari. Então, não saiam daí, a gente volta já já. P Increma灯 A A A A A A A